Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente chegou aqui nas províncias das Bedlands O deserto aqui dos Orcs né E eu iria agora atacar o Gringor Só que no final da última parte esse exército aqui dos bichos subordinados se aproximou E se eu não voltar pra defender minha cidade eles vão atacar com certeza e vou perder minha cidade Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e fazer uma emboscada Ver se dá certo pra atrair eles Mesmo eu acho que é até melhor eu ficar dentro da cidade na real Aqui a emboscada vai me dar uma vantagem Eu tô recuperando muito pouco aqui Não, eu fico emboscada mesmo Depois eu recupero o exército aí Porque se eu não recuperar fica difícil Eu até poderia aqui, não é tipo uma sep de paz com o Gringor, mas o anão jamais sep de paz com pele verde né Então como eu gosto de jogar de acordo com a facção eu não vou fazer isso É, aqui nessa rebelião aqui eu vou destruir ela, acho que dá Exatamente Exatamente Coloca o patrulheiro em marcha Pena que aqui vai demorar bastante ainda pra melhorar porque tá difícil Saqueadores Saqueadores tirando meu crescimento aí 32 turnos pra um crescimento é complicado Vai demorar muito pra eu colocar uma guarnição assim Aí fica realmente difícil pra mim Tá, vamos passar o turno aqui Provavelmente seremos atacados tanto pelo Gringor quanto pelos bichos insubordinados aqui Mas vamos defender aí na medida do possível Então hoje a gente vai falar sobre a Era de Prata A Reconquista e Prosperidade Uma nova Era de Prosperidade havia começado Muitos anões se mudaram para o recém formado Império E o comércio entre as terras baixas e as montanhas floresceu em uma Era de Prosperidade Invenção e Reconquista Uma época que muitos anões começaram a chamar de A Era de Prata Embora seu número tivesse diminuído Ainda havia peles verdes, uma esfera E monstros que perseguiam as terras do Império E as tribos da humanidade ainda precisavam de armas para combatê-las Melhor ainda Os humanos pagariam um bom ouro por cada espada que os anões forjassem Com as terras dos anões se estabelecendo E o posto do Fogo Negro agora fechado para os inimigos Os anões tentaram restabelecer o controle sobre as montanhas da Morte do Mundo Na verdade que as montanhas da Borda do Mundo Multidões após multidões de guerreiros fortemente armados Saíram dos grandes porões e lideraram uma campanha de Reconquista Não vista desde o início da sua história Tenazmente eles limparam os acampamentos de orques das encostas das montanhas Basculharam os túneis para as tribos da noite Aliança militar? Por que não? Para a tribo de Globes da noite exterminaram covas de Skaven E expulsaram famílias de monstros de seus lares cobertos de ossos Mas o pedágio era Opa, peraí, deixa eu ver o que eles vão fazer Emboscada, 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 emboscada Tem! Aí Vamos lá atacar eles então Que eu vou ter que ir atacar Senão eu vou perder todo o exército aqui Bora lá Ok Eu achei que tinha pegado emboscada Mas aparentemente o jogo quis me enganar, né? Porque, pô, tava emboscada Eles andaram passando emboscada e não pegou emboscada? Qual que é o sentido? Ahn Bom, aqui tem uns arque grandão Vou colocar todos os patrocinadores aqui, velho Eles não tem cavalaria para me atacar Então, vai bem ter um quilo para a gente atacar eles assim Se quiser ficar escondido no morro ali Mas a gente tem aí Um monte de arqueiro para ficar atacando eles Fazendo que eles desçam, né? Com muito cuidado Vamos deixar aqui a galera Aqui Belegar, vou colocar você aqui no canto da direita Junto com esse cara aqui Para ver se a gente consegue dar uns tirambaços Porque o chamando ele vai ser chato Tá, começa aqui Pausar rapidamente Todo mundo aqui Avançar um pouco Já vamos tomar a magia aqui do arque deles Olha lá, ó Ou não Ah, tomamos sim É, mira aqui no arque grandão Marteladores Pode se jogar também no arque grandão aí Vocês Vem para cá O arque grandão deles Perderam bastante vida nesta brincadeira Não vai及 aoago Se conseguir jogar o chão dela Pra Koch Fechou Olha só Mira aqui no chão deles Um gorso Lá vem magia, vai precisar ir lá pegar o general deles, só que fica meio difícil aqui com os nossos queridíssimos goblinoides Mira nos arqueiros deles ali atrás Pode continuar mirando os arqueiros aqui Vou precisar repor o meu exército depois, deixa eu tirar esses guerreiros anões que estão meio machucados Nossos marteladores são bons, mas eles estão lutando com muita gente aqui também, não é tão bom assim Pode recuar aí, guerreiros anões, recua porque o bagulho está louco Tá, tirambaços aí a maioria das unidades deles, já estamos indo para cima do xamã, ótimo Assim eles ficam culpados e param de atacar a gente Tá chegando aqui a guarnição, até poderia esperar eles para ter atacado, mas não quis Como estamos aí Belegar Só mais um dia matando o orc fedido né Tá, ignora ali os arqueiros deles, vamos mandar aqui os grupos de patrulheiros atacarem eles, porque senão a gente não vai alcançar nunca Vai perseguindo aí, quem vocês conseguirem Recua esse cara aqui Manda o Belegar ir ali Manda o Belegar ir ali Onde vocês estão indo? Oxi Viu que estava dando falta do outro patrulheiro aqui É como os marteladores se machucaram muito É como os marteladores se machucaram muito E acabou Precisamos urgente de uma reposição aqui meus amigos Por sorte eu posso recrutar guerras anões nessa província né, pelo menos isso eu consigo repul rápido O problema é o resto Vamos ver se a gente consegue perseguir alguma coisa aí, porque seria bom A chamada deles fugiu também Deu para pegar aqui um grupo de lobis da floresta Mas acho que só né É, não vou conseguir alcançar mais ninguém Para mim a sorte é que como vocês estão vendo a vida dos marteladores está alta O que significa que eles só perderam vida As unidades não morreram né, porque Cada unidade do exército tem meio que uma vida né Depois que essa unidade perde a vida inteira Ela some, mas no caso dos marteladores eles só se machucaram Então não perderam a entidade, que no caso é o número aqui Então eles recuperaram aqui a maior parte da vida deles, isso é bom Então vamos executar aqui Deu para matar um grupo de orcs grandão Agora é só terminar de matar o resto do exército Voltou ali uma tribo de orcs para minha tristeza Lâmina dentada O caminho rumo a câmara perdida do Heilun está cheio de orcs e outras criaturas degeneradas Belegar e seu povo precisam restaurar a glória antiga dos antepassados Uma cidadela por vez, usando os cadáveres e sangue dos odiosos pele verdes como fundação Cumprir mais um rancor Vai ter um rebelião em Pregs Cave Acabou de ter um rebelião em Pregs Cave Esse aqui vai voltar em 3 turn Preciso fazer a missão coelho Não posso tirar os fantasmas e fazer As missões de busca, porque os fantasmas me ajudam a ganhar as batalhas Acabei com a revolta aqui Coloca aqui a armadura das placas Belegar subiu de nível Coloca... Bronca antiga Tá, agora Eu poderia Pegar aqui os regimentos renomados Pelo menos o do lança-gobos E o dos guerreiros anões que eu acho Os mineradores de Ekron eu acho que não Então vou fazer o seguinte, vou juntar esses Dois aqui Que a manutenção é 100 a mais na real Mas eu consigo segurar essa manutenção Então há 200 aqui, que eles vão me ajudar Porque eles tem dano de fogo, então é bem interessante É meio que um dano em área né E o lança-gobos também dá pra manter aqui com esse dinheiro Que eu tenho no momento Vou perder o guerreiro anão com certeza Mas vai ser útil Aí Poderia até pegar os mineradores Mas não, vou só seguir aqui o meu caminho É... se eu não destruir o exército deles Eu tenho quase certeza que eles vão querer vir pra cima de mim Aqui na mina da pedra amarga Então eu vou atacar eles sim É que eu não posso parar de cobrar tributo Então só vamos pra cima deles aqui É... eu tô com medo de resolver isso aqui Mas vamos lá Que é o jogo que eu gosto de matar meus exércitos Elmo da Discord Esse elmo da Discord é surrada É um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor Regente do couro Um dos típicos dilemas do regente do couro é Com quantos versos de Ela era só uma filha de Haffling Eu vou agraciar o embaixador élfico Os 260 completos ou uma versão reduzida de 180 estrofes? Ok... Vamos colocar aqui agora... Hum... Põe caça inimigos Agora eu estava pensando em vir aqui pra cima dessa última cidade dos mãos sangrentas Aí já seria o primeiro povoado que eu posso pilhar Mas primeiro eu vou aqui na mina da Pedra Amarga Que eu não posso ficar andando com o meu exército machucado aí Que é extremamente perigoso pra nossa campanha Que já é perigosa, né? Então é bom a gente tomar cuidado com os nossos avanços Vai demorar um pouco até eles montar um outro exército pra me incomodar ali Então não estou tão preocupado com isso agora O que eu posso fazer no entanto é melhorar a Zaraxil aqui Pra melhorar a fábrica de ferramentas depois E aumentar mais em 100 a minha renda, né? Seria interessante fazer isso Já que esperar 15 turnos ali pro crescimento vai demorar bastante Então sem problemas, ficamos aí Poderia recrutar aqui os guerreiros anões também Seria até mais rápido pra recuperar, né? Mas os Barbalongos eu vou ter que esperar recuperar de qualquer jeito Então é indiferente eu esperar ou não Só queria saber porque com o Urzeg não volta aqui pro exército Já que a facção é dele, né? Porque pelo menos eu poderia ganhar um atributo derrotando ele Não consegui pegar o exército do Skarsen também Fiquei triste Mas o custo era alto Pois cada passo, passagem de caverna, túnel e montanha Era pago com sangue anão insubstituível No entanto os anões eram muito determinados E o território reconquistado dos pele verdes valeu a pena Outro evento também havia começado dentro das sociedades altamente tradicionais dos anões Uma nova revolução industrial floresceu durante a Era de Prata Na esperança de encontrar maneiras de substituir os segredos e magnificência Agora perdidos para os anões desde o início das Guerras Goblinicas Gradualmente armas tradicionais como bestas e catapultas haviam sido parcialmente substituídas por um arsenal mais novo e mais mortal de armas de pólvora negra Aliás militar com certeza Está comigo desde o começo Como bombas de fuse, armas de mão e os poderosos canhões que abalam a terra Com a liderança do sindicato dos engenheiros O armamento de pólvora negra foi concebido e continuamente melhorado Com novas variantes e protótipos sendo produzidos e experimentados quase todos os dias Embora o teste do protótipo tenha levado centenas de anos antes de ser aprovado pela guilda Foram ainda melhoradas com a invenção do primeiro trem e os companheiros de ferro A mineração foi revolucionada com a invenção de dispositivos de perfuração movidos a vapor Que agora levavam menos anões para escavar para novos depósitos minerais Os reinos anões acabaram sendo reformados com uma quantidade impressionante de canhões Que poderiam deter um exército em seu caminho Tomando as defesas dos reinos anões agora quase inexpugnáveis Tem uma confederação dos pele verdes aqui com as mãos sangrentas Isso até que é bom para mim, porque eu posso atacar eles de boa agora Algumas tumbas restam fechadas, trancadas para todos sempre Com runas antigas que brilham com a aproximação do mal Tá, veio imaculado para toda facção, é bom Alvenel Foram os alvenéis que descobriram a magia rúnica dos números Que lhes permite confeccionar... Ah, esse aqui eu já li na real, várias vezes Tá, para vocês aqui vamos colocar defesa corpo a corpo O equipamento demo da Discord eu não coloquei para ninguém ainda Então é interessante ficar com um de vocês Semente do Renascimento Semente do Renascimento Bom, a liderança dele nunca vai estar baixa, então ele vai repolvida sempre Esse aqui Ah, tira a resistência da magia dos inimigos Embora eu não vou ter magia nenhuma, vai que afeta nas runas Coloca esse aqui também, interessante Esse aqui também É... aqui coloca essa... Coloca a aterramento para a gente atrapalhar a magia desses orcs Que magia é um problema Coloca aqui E aqui, coloca aqui Aumentar a velocidade da infantaria de projéteis Tá, esse exército deles tem quatro unidades Se eu atacar com esse exército aqui, mina de pedra amarga Eu acho que eu não perco Mesmo... tendo cinco unidades apenas Porque o exército deles está bem machucado Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pilhar Que é para eu ganhar uma das pilhagens da busca, né? Vamos pilhar aqui Exima agressor Superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais quatro ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar Ataque corpo a corpo mais quatro Tanoeiro Esse aqui eu já vi também É... vamos se aproximar aqui Só para a gente ficar no nosso território E ganhar uma reposiçãozinha aí Coloca agora aqui Ataque corpo a corpo Ou eu poderia... Não, espera aí, volta Poderia melhorar outra coisa aqui No caso os patrulheiros, né? Que me ajudaram aí Aí depois eu melhoro aqui os guerreiros anões e afins Mas a munição deles está bem tranquila também Então não sei Talvez seria melhor melhorar os... Mineradores Hum... Não, vou melhorar os patrulheiros mesmo Cadê? Aqui Eu queria testar um negócio Que eu coloquei um mod na coletânea Que pediram para eu colocar Para facilitar a confederação, né? Porque alguém estava jogando com a minha coletânea aí E estava sofrendo Então agora eu acho que preciso fazer com confederações aqui É... exatamente, ó... Provavelmente com o Karakirn também Exatamente Mas eu vou focar aqui em Karakirn primeiro Porque eles não vão fazer nada Agora que o Lothar tinha morreu Então vamos ver aí Se eu consigo transformar isso aqui em uma potência econômica Não, não quero participar da guerra, meu querido Já estou cheio de problemas Ok Provavelmente você garante ideias, montanhas cinzentas Excelente Aqui em Karakirn, pode tirar isso aqui Pode deixar isso aqui Eu vou me livrar desses exércitos Não tem nada que me interesse aí Então... indiferente Aí nossa, ainda dá uma melhorada agora Depois... Essa facção não tem nenhum senhor importante Mas depois eu quero confederar aqui com o Karakirn Para eu pegar o exército do Auric Que o Auric é um senhor É... customizado, né? Pelo mod Ele ainda não está aqui disponível, né? Mas depois ele vai estar Vai estar O problema é que eles estão em guerra aqui com o Von Karsten Se eu pegar eles agora aqui confederando Ia ser problemático para mim Então eu tenho uma penalidade de ordem pública para alguns turnos Mas está tranquilo, rebelião nos dá dinheiro Aqui em Ekron vai ter rebelião também, né? Mas já vamos resolver isso Eu vou ter que vir aqui bater nesse cara de novo Porque ele voltou, né? Como rebelião Mas por enquanto eu até pra ignorar Porque ele ainda não declara guerra em mim Então é bem de boa Como a população anã era apenas uma fração de seu tamanho anterior Essas inovações eram muito procuradas Os anões acharam a raça dos homens muito mais confiável a seu gosto Do que os inconstantes elfos No entanto, os anões têm uma natureza resmungnante E podem encontrar falhas em qualquer coisa Os homens provaram ser de curta duração Incapazes de manter a cerveja adequada E sofreram de outras fraquezas Que formam uma longa ladainha de falhas Que qualquer anão recontaria alegremente por horas a fio Houve alguns problemas muito mais problemáticos Os anões notaram como alguns humanos sentiam uma sede insaciável De glória e poder Quando devidamente aproveitado Essa unidade produziu líderes de coragem e nobreza No entanto, alguns que buscavam poder foram seduzidos por um caminho mais fácil para a grandeza A atração do caos Como raça, os homens eram muito mais suscetíveis a seu chamado de sereia E seus corpos eram facilmente corrompidos Os mais sábios entre eles ouviram as advertências dos anões Em suas viagens para o extremo norte Os anões encontraram os povos mais selvagens de Norska e Kurgan Para o leste eles viram o Hung E os reconheceram também pelo que eram Suplicantes prontos para os deuses das trevas Os defensores dessas tribos se tornaram poderosos sob a influência maligna do puro caos E sua influência estava se espalhando Mesmo no império os sinais de malignidade cresciam constantemente Ok, comprei aqui sem querer o negócio Rebelião Acaba com a revolta no povoado de Caracayzor Esse rancor é o que mais tem no nosso livro Rebelião nas câmaras Que é Caracayzor Severo Perfeito meu senhor O povo respeita sem blantes taciturnos Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Uma cidadela de cada vez Ocupe, spoile, devaste ou pire dez povoados diferentes As forças expedicionárias dos anões são constituídas por guerreiros valentes Fundamentais para o poderio militar dos anões Eles podem percorrer longas distâncias E proteger as cidadelas em nome da glória de sua raça Os rancores serão arriscados no Damascron E os anões reviverão sua glória legítima Ok Vamos aqui atacar esse exército aqui Eu estava com medo para onde eles iam recuar Eu estava achando que ia ser para o outro lado da montanha Mas aqui está bom Ok, terminei de matar eles aqui Não tem nem porque lutar Vamos pegar essa cidade aqui A outra cidade foi pega pelos anões Então muito bom Caraca, velho Como que ele perdeu tudo de vida, mano? Pô, tem um problema muito sério na reservação automática do... Desses fantasmas, velho Parece que só ele lutou, tá ligado? Noivanã A Noivanã costuma vir acompanhada de um dote abastado Tradicionalmente o peso dela em ouro Isso talvez explique porque os anões de sangue quente preferem damas com curvas Valente, coragem insana, claramente rolou um duplo um Devolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Contador de histórias Não é um título oficial, mas sempre há um barba longa no salão de celebrações Capaz de prender a plateia com uma bela história Se oferecerem um caneco de cerveja Alvenel Jali Gente do couro também Vou melhorar os patrocinadores aqui de novo Para você aqui, vamos colocar Defesa do corpo a corpo Aqui, abafamento Duro Duro de acertar É... Alcanço para andar de artilharia Seria muito interessante Vou colocar esse aqui, vai A gente só tem uma artilharia, mas vai valer a pena Decreto aqui, vamos colocar ordem pública Cara que Norn Vamos colocar aqui Guarnição seria interessante Para não perder minha cidade Para uma rebelião aí Provavelmente vai aparecer rebelião de anões aqui Então vou colocar aqui uma guarnição Já tenho duas fábricas de ferramenta aqui Então não precisa me preocupar tanto com isso É... Aqui eu poderia melhorar a guarnição de novo né Para ficar afastando aqui esses... Skavens Mas as rebeliões estão dando para controlar até bem de boa Então eu vou focar em dinheiro Vamos construir isso aqui Aumentar um pouco nossa renda aí É... Esse aqui seria interessante Porque diminui a penalidade por ordem pública Também Só demora um pouco para construir né Esse aqui seria bom Porque da Imaculada E eu ia poder recrutar matadores né Mas isso só nessa província também E esse herói seria interessante Mas por enquanto Acho que não Eu vou construir esse aqui Melhor E... Esse aqui Esse aí já vai dar uma aumentada aí Nas nossas... Nas construções Caminhão subindo com tudo aqui Socorro Caminhão subindo com tudo aqui Socorro Mas eu vou fazer uma amizade com a Beletônia Porque vai saber se eles iriam me atacar depois né Eu tava evitando falar porque... Caminhão passando fica difícil né Fazer amizade aqui com todo mundo Tem alguns Elfes ainda aqui Só o Orion na real que tá de boa comigo Espero que fique Paga uma quantia aí né velho O bagulho é alto e você não quer pagar um dinheirinho Tá lá, Backland Ok, quanto mais facções gostar de mim é ótimo Quando arranjar um porto são possíveis Aliados militares Esse Império Estrigoi aqui Que tá... Sei lá onde eles estão Acho que eu tô confundindo a campanha Mas eles estão sem cidade, Império Estrigoi Mas eu não sei onde tá o exército deles Tá, o que me aguarda aqui Essa facção só tá com uma cidade As presas vermelhas estão com três As presas vermelhas não gostam muito de mim Estão gostando porque eu tô batendo no Gringor e nos insubordinados Mas se eu fosse pra cá eu ia direto pra Caracuito Pico A guardação de Caracuito Pico já tá grande Como vocês estão vendo né É complicado Tô pensando se eu pego esses mineradores Se eu comparar eles com esses aqui Eles perdem alguns atributos com certeza Mas é que eles têm os explosivos né E os explosivos eu acho que ia ajudar muito no Cerco Se a gente conseguisse posicionar eles direito Sei lá Os matadores também né Ia ajudar pra caramba esses matadores aqui no exército Pra pegar alguma unidade especial deles Eu vou colocar vai Vamos juntar aqui esses Dois guerras anões Ah que ótimo Tá passando o cara buzinando por nada na rua né Do nada passou um cara na rua aqui buzinando Sem nenhum motivo Segurando a buzina como se tivesse morrido no volante Mas enfim É só passar o turno Agora que não tem mais ameaça do Gringor aqui atrás Eu tenho esses aqui né Talvez eu deva vir aqui E bater neles antes de continuar avançando E Galbarazic também é um ponto estratégico pro Reino dos Anões Então seria interessante eu pegar Só que eu realmente tô ansioso pra pegar oito picos Então eu não quero vir pra cá primeiro Ah eu não sei Eu tô achando que esse cara vai declarar a guerra em mim Embora ele não vai conseguir recrutar nada Que preste aqui né Ele ainda não pode recrutar nada aqui Vamos passar o turno aqui Apesar de uma crescente conscientização De que teriam que manter um olho cauteloso em seus aliados Multidões de anões marcharam em auxílio do Império Uma e outra vez Foi Gruflok E seu bando de extermínio de Karakkadgen Que livraram Soland Do Ogtug o Horrível Adoro motos Que é o trabalho da minha gravação Um gigante de enorme tamanho Por isso que ele é um gigante Os anões de Karaknorn tomaram o partido do Império Em sua disputa de fronteira de 100 anos com a Bretônia E multidões de Zulfber expulsaram exércitos de Ogro do Muti Em não menos que uma dúzia de ocasiões Durante as Guerras dos Vampiros Os anões lutaram em inúmeras batalhas Mais notavelmente a Batalha da Morte e da Fome E o Cerco Noturno do Castelo de Tempohof Os anões também apoiaram o Império de outras formas Além da batalha Eles repassaram o máximo de conhecimento técnico Que o Sindicato dos Engenheiros julgou Ser de justo seguro Para os homens saberem Como a arte de fazer aço verdadeiro E como fabricar pó preto Naturalmente os anões também transmitiram Inúmeras dicas para preparar cervejas Que eram menos aguadas E conselhos de construção Para construir estruturas que não cedessem E durassem mais do que apenas alguns séculos As Guerras do Caos As Guerras do Caos 2.302 Ah Não vai dar tempo de falar agora Mas No próximo turno eu falo Agora com o modo de facilitar a confederação Os anões aqui estão loucamente confederando Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa Com essas confederação aí Vão ficar só fingindo que estão fazendo alguma coisa Seria bom eu vir direto pro Sofrimento de Valai ali Não dá pra eu vir aqui Dá pra vir por aqui Aqui ainda é minha província? Não Aqui é? Aqui é Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Vai muito ter uma rebelião aqui Dá pra vir até aqui ainda Vem até aqui Próximo turno a gente pula pelo subterrâneo E vai pro outro lado Já aparece uma rebelião aqui Nosso Senhor voltou aqui Vai lá pra Caraxiflin Ver se você consegue cumprir agora O que eu te pedi Você pode fazer aqui também Atacar a Guarnição Que é a busca aqui Que fala pra fazer uma Ah, ela tem que fazer Referimento ou execução Então eu não posso fazer aqui Eu preciso achar algum Não, eu vou fazer o de Caraxiflin Primeiro então Eu preciso de algum herói Pra tentar assassinar A corrupção tá dando uma queda aqui A gente ainda pegar aqui Mais Três de Imaculado Isso vai ajudar muito Só espero que os anões não confederem com um cara aqui Porque eu quero confederar com eles Pra pegar o Senhor As Guerras do Caos 2.302 A 2.369 Depois de Sigmar Em 2.302 As forças do caos Formadas por guerreiros do caos Homens-fera E até poderosos demônios-chefes Atravessaram o rio Linsk Em Kislevi Devastando as cidades Do povo de Kislevi De Eringrade E Prague Marchando para cercar A capital de Kislevi O Cerco de Praga Caraca O Volcoma perdeu Mano Ele tava com o exército cheio Pelo que eu vi Enfim O Cerco de Praga Tinha durado durante a primavera E o verão Com os corajosos defensores da cidade Atirando contra seus atacantes Uma e outra vez Com heroísmos desesperados E bravura corajosa Mas quando o inverno chegou E o ano chegou ao fim Prague caiu E as ordens do caos Atravessaram suas ruas torturadas O poder bruto do caos Engolfou a cidade E Praga foi mudada para sempre Seus sobreviventes se fundiram Em formas mutantes Infernais e desumanas Corpos vivos se fundiram Nas paredes da própria cidade De modo que se tornou impossível Distinguir a carne da pedra Rostos humanos distorcidos Espreitavam das paredes Membros agonizantes Se contorciam nas ruas E pilares de pedra Gemiam com vozes humanas E gritando de agonia Uma frota do caos Navegou no mar das garras Devastando a costa Do velho mundo E afundando Quais carnavios Que pudesse encontrar O tizarro de Kislev Enviou mensagens Para cada um dos tribunais Dos eleitores Implorando por ajuda Mas a resposta Foi confusa E limitada pelo pânico Nenhum líder Foi escolhido Para os esforços Militares do império Pois nenhum dos eleitores Confiava nos outros O suficiente Para ceder a autoridade A ele ou ela O sumo sacerdócio De Sigmar E Urik Brigavam entre si Sobre quem deveria Assumir o comando Geral das forças imperiais Enquanto muitos Da nobreza Recusavam Se a enviar ajuda Por medo De que seus vizinhos Atacassem suas terras Em sua ausência Então vai ter Rebelião nos Armos do Oeste Que é aqui Em Ekerund Parece que eu ganhei Uma tribo negativa Pela corrupção Skaven Homens ratos Isso é uma piada Certa Eles não existem Presente em região Com alta corrupção Skaven Então perde liderança Menos 15 Eu lutar contra Skaven O que é irônico Porque eu estou lutando Contra tantos Skaven E estou perdendo Liderança Porque eu estou lutando Contra eles Ganhando Faz muito sentido Mas enfim Se o jogo falou Só tem que aceitar Vamos colocar aqui Presente Inspiradora Agora a gente vai fazer o seguinte Vai pular aqui Pelo subterrâneo Para cá Não tem nenhum exército Excelente Excelente Se eu pegar Sofimento de Valai No próximo turno Já estou aqui De cara no gol Para cara com oito picos Considerando que o Gringor Não vai encher o saco Ali Espero que minha guarnição Que seja suficiente Para defender Seja lá o que vai aparecer Aqui Eu acho que vai ser Uma rebelião De orcas Provavelmente Já que aqui também Está aparecendo Eu não tenho Corrupção E nem nada Vou construir um desse Aqui Para aumentar nosso dinheiro Vai ajudar bastante Mas sinto que estamos chegando Em algum lugar Com a nossa peregrinação Aqui de oito picos Esse martelo da velha guarda Seria bem interessante Para colocar em algum Dos meus carinhas Eu vou pegar um desse Aqui Já que eu estou com muito Dessa pedra de juramento Martelo da velha guarda Essa arma foi forjada Com uma ponta Que é ótima Para rachar as cabeças Miseráveis Dos scaves E pele verdes Aí O rei Lung Aqui que já está Com uma armadura boa Eu vou colocar Para ele Martelo da velha guarda Assim deve ficar sinistro Aqui na batalha O que mais eu posso fazer Que vai me ajudar Nos combates Armas Tem essa aqui Bônus contra infantaria 16 Vigor perfeito Interessante Tem esse aqui também Ataque de fio mortal E aura arrepiante Que tira Velocidade O que mais Armadura Tem uma coisa boa De armadura Aqui Tem essa Que se dá A recença global Talismã O que tem de interessante Nada Precisa de mais recursos Itens encantados Também Ah tem esse aqui Fortificação líquida Repõe a vida dos combatentes Doração constante Alvo si mesmo E desativa Se a liderança Está vacilante O que nunca vai acontecer Porque Os cintos fantasma Eles são inabaláveis Então Se eu colocar isso aqui Para um deles Também vai ficar Curando para sempre Então eu vou Construir isso aqui E Deixa eu ver Reciclar Ah eu posso Desfazer os itens Bacana Sabia que dava Para fazer isso Pelo menos isso aqui Não tinha no riso das tumbas Pelo que eu lembro Está aqui em armas Que eu falei Que ia construir outra arma Na verdade Acho que eu não tenho Mais o ouro Que eu preciso Mas de boa Um bônus contra grandes Mais 24 E ataques de fogo Seria bom Se eu tivesse aquele Herói dos matadores Mas como eu não tenho Então eu não vou fazer Tá Então acho que é só isso Mesmo que eu ia construir Caneco do ferrochefe Dizem que esse caneco Contém quantidades infinitas Do xxxxxx do bugman Então eu vou colocar Para esse carinha aqui Cadê meu caneco Passa o caneco Caneco Aí Deixa aí Vai ficar zica Ué Achei que eu tinha colocado Essa semente de ter nascimento Para outro cara Não tinha colocado Para o Halon Ou eu tenho duas Aparentemente eu tenho duas Então eu vou colocar Para esse outro cara aqui Se eu tenho duas Por que não Tá Coloca isso aqui Coloca Isso daqui Tem que equipar né Porque a gente precisa Estar bem equipado Para essa batalha aqui Tudo que a gente tiver À nossa disposição Será usado Contra nossos inimigos Mais dois turnos De penalidade De ordem pública Para a gente cuidar E a rebelião Vai vir me atacar Aqui Nesse turno Alguns até sentiram Que a causa estava perdida E abertamente Começaram a adorar Os deuses negros Esperando por misericórdia Das forças do caos Após a queda do império O homem não desistiu Nem cedeu ao medo E a apatia Magnus von Bildhofen De Nune Um jovem nobre Sacerdote de Sigmar Ainda acreditava No sonho De um império unido Forte o suficiente Para derrotar As forças do caos E os servos demoníacos Dos deuses negros Dentro da cidade de Nun Um poderoso culto Dos Tisente Conhecido como Os Reis Magos Liderou a maior Das reviravoltas Desencadeando demônios E outros horrores Sobre a cidade Aqueles que permaneceram Leais a Sigmar Pediram por libertação Recebendo uma resposta No cometa de Calda Negra Que azedou Outra vez do céu Noturno Magnus viu o cometa Inspirado por sua base Na igreja de Sigmar Usou sua influência Como um nobre menor Para mobilizar o povo Sobre a liderança De Magnus Nun foi libertado Do caos E levou sua cruzada Pelo império Magnus era um magnífico Orador Cujos discursos Empolgantes Levantaram um enorme Número de seguidores Entre as pessoas Comuns do império Ele marchou Para o norte De cidade em cidade Dirigindo-se As pessoas nos mercados Reunindo em torno dele Um exército Do mesmo tipo Que não havia sido visto Dentro do império Durante séculos Outros exércitos Imperiais Também começaram A reunir-se Com os eleitores E outros poderes Influenciados Pela língua de Magnus Ou com medo De qualquer recusa Em ajudar A força crescente Quando Magnus Em ajudar A força crescente Quando Magnus Chegou à grande cidade De Middenheim Suas legiões De seguidores Se tornaram a maior Formação militar Já montada Dentro do império Até o momento Em 2302 Depois de Sigmar Magnus Chegou a Middenheim Onde ele buscou Uma audiência Com o R. Uriq Christoph Para ganhar Apoio para a guerra Terminou de construir Aqui a guarnição Em Karaknorn Ok Deixa eu fazer Um micropausa Que me solicitaram Aqui Então deixa eu ver Se eu já consigo Cuidar dessa rebelião Aqui Para ficar livre Excelente Tchau Só Me dar dinheiro Aí Experiência de graça Esse atributo Que eu ganhei Negativo Teoricamente Ele deveria Sumir Depois que você Ganha a batalha Contra Skaven Mas Não sei por que Ele não sumiu Mas enfim Não está atrapalhando Então de boa Vamos atacar aqui A Contra o povoado Que eu tenho que fazer Ou é contra Cadê Não tinha opção Para colocar Para aparecer Como Aqui Acho que é só Esse Então esse aqui É contra o povoado De Karakzif Ok Então Ataca Guarnição Caraca Esse cara É um emprestável Sério mesmo Primeiro é um fracasso Crítico Agora um fracasso Tá Vamos pegar aqui O sofrimento De Valaya Os presos vermelhos Não tão fortes Então dá tempo De eu pegar aqui De boa Vamos dar um tempo Que vai recuperar Nossas forças Aguarda os resmungões Barbalonga Já é uma grande Todos os anões resmungam Todos os barbalongas Rosnam Mas nenhum briga E reclama Como esses velhotes Corajosos Tá no ele de novo Alvenel Ah Estamos na cara Do gol Literalmente Aqui é só jogar A cabeça do Belegar Dentro de Caracoito Picos Que a gente pega a cidade Mas provavelmente Eles vão querer Atacar a gente Ainda antes De a gente conseguir Fazer isso Agora Olha o que Eles estão recrutando Já Porque esse cara Aqui Ele já está Com dois orques negros Quatro orques grandão Não é um exército Fraco De orques Em Caracoito Picos A guarnição Deles tem mais Quatro orques grandão E o resto É irrelevante O importante é só Os orques grandão Porque tem dano perfurante E com certeza Esse exército do Morgulo Não vai sair Para brigar comigo Então eu vou ter que Lutar com os dois juntos Só que eu só vou atacar Depois que eu encher Meu exército inteiro aqui Então eu vou ficar Um tempo parado Aqui no sofrimento de Valaya É... Vou até tirar isso aqui Que é para eu construir Aqui o negócio Que dá reposição No caso esse Dá 2% só Mas... Só para acelerar Tá É uma rebelião de orques Que apareceu aqui É... Eu não vou colocar Nenhum outro senhor Para ajudar a defender Porque... Não tem como Vamos ver se o Rens Fronteiristas Me dá uma ajuda aqui Ó, o Auric voltou aqui Eu quero muito fazer Confederação com você Auric Mas... Para isso Tem que passar o time Vou até solicitar Para o cara que fez O mod de facilitar Essa confederação Para ele colocar Um time Na máquina Para ela também Ter esse cooldown De 5 segundos Para fazer confederação Porque Se a máquina Tiver muito aliado Confiável Ela vai confederar tudo Em todos os turnos Então é Bom ter esse delay Também Porque senão Fica sem limites O crescimento da máquina E aparentemente Hoje no dia Que eu estou gravando Lançou 3 Kingdoms Que eu não sei Se eu vou jogar Porque Lá não tem anões Obviamente E sem anão Não tem graça Mas enfim Quem sabe um dia Acesse as tropas Por favor Meu caro Nobre Se puder pagar mais Estamos aí Né velho Porque eu quero pegar Esses guerreiros Barbalongas Aqui ó Esses aqui Perfurante Então vou fazer o seguinte Eu vou juntar esses dois Vou pegar esses aqui Agora O bagulho Vai ficar louco Para você Morglum Quem mandou você Pegar minha casa Passa o turno Então a força do Magna Chegou na cidade Minenheim E suas legiões Seguidores Tornaram a maior Formação militar Já montada Dentro do Império Até o momento Aliança militar Vai me pagar Então Ótimo Meu querido Em dois Ah não Esse aqui já li Pera Ah não Não li não Em dois mil Trinta e dois Depois de Sigmar Magnus Chegou a Milleheim Onde ele buscou Uma audiência Com Não pera aí Já li Esse aqui Ah não Não li Então ele marcou Uma audiência Com Ulrich Christoph Para ganhar apoio Para a guerra Depois que Christoph Denunciou Magnus Como charlatão Magnus Caminhou Bravamente Pela chama sagrada Um local sagrado Da igreja de Ulrich Que separa Os puros dos contaminados E os sinceros Dos mentirosos Depois de milagrosamente Emergir Ileso Magnus Provou a justiça De sua causa E ganhou o apoio De um poderoso aliado Magnus Apontou Christoph Como o líder De sua força De cavalaria Assim que o império Terminou de se unir Atrás de Magnus Uma mensagem Foi recebida Do líder Kislevita O tizar Alex Vassilivich Contava uma derrota Esmagadora Infligida ao exército De Kislevi Deixando suas cidades Abertas para atacar Magnus Prestou Atenção A notícia E decidiu Marchar para Kislevi E lá ele levou A luta Ao seu inimigo Quando o ano novo Começou Magnus Terminou de consolidar O seu exército Deixa eu ver se eu vou usar Uma coisa Nada Ok E dividiu Em duas forças poderosas Uma de infantaria E outra de cavalaria Colocando Arurik Kristoff Para liderar o primeiro E liderar este último O cara Cara é cinco Catapulto Tá Primeira rebelião Dos Skavens Aqui Vamos cuidar dela Você subir de level Vamos colocar aqui Geralmente da forja Para a gente ganhar Uns ouro Vou até pegar Libertar Porque é indiferente De eu pegar Reposição Não Porque eu só tenho Senhor no exército Esse aqui Teve a ousadia De fazer cerca Na minha cidade Que está me dando dinheiro Uma resolução automática Bem quebrada Eu diria Ok Morreram Devolve meu dinheiro Agora quando você Ataca a guarnição Aí não é ideal Você pegar Esse de Tirar a reposição Porque a guarnição Também é influenciada Pela reposição Então é interessante Você manter isso Zaraxil Eu poderia melhorar Aqui A fábrica Ou os patrulheiros Aqui Acho que a fábrica Ia ser mais útil Esses aqui Estão montando um exército Muito grande Até para Uma rebelião Um povoado Que nem tem guarnição Pensando se você já Ataca aqui Eles Estão a ficar recrutando Aqui sem parar Se eu não atacar Eu acho que dá Sinceramente Vai ser um cerco Que vai morrer Muita gente Todos os Daui Vão dar suas vidas Para pegar esse lugar De volta Mas depois que a gente pegar Vai ser um atropelo De anões Em todas as facções De orcas Porque a gente Já está forte Depois que a gente Pegar a cara Com oito picos Ninguém segura Se eu sair daqui Com certeza O Gnober Vai me atacar Em sofrimento de valaia Mas eu recupero depois Então não tem problema Nenhum Então vamos aqui Para a cara Com oito picos Finalmente Com o exército Meio machucado mesmo Porque é o que eu tenho Para agora E vamos lá Sem medo Com coragem Em nossos corações Nossas forças Em Grumni Grimnir E valaia E vamos Ok Vou atacar Dessa parte aqui Para utilizar O máximo Da minha catapulta Aqui Que ela vai acertar Mais fácil Essa linha reta Aqui Meus patrulheiros Também Vão ser bem utilizados Aqui Os balesteiros Também Só que vocês vão esperar Aqui atrás Primeiro Quem vai subir Primeiro Na muralha Obviamente Sendo nossos Fantasmas Aqui E o Belegar O carinha Aqui também Vai subir Depois Esses Guerros Anões Também vão subir Depois Pode esperar Aqui Vocês Por enquanto Esperem Aqui atrás Bem escondidinhos Fora do alcance De torres Porque ninguém Merece Arbalongas Aqui E vamos lá Acho que Conseguiremos Concluir Esse cerco Com sucesso E Cara Que o Itupix Retornará A glória Dos Dawei Primeira coisa Aqui É mandar A galera Para a muralha Então Belegar Suba Aqui Alkaide Aqui O outro Alkaide Aqui Tem algum Orc negro Que eu posso Tacar Aqui De cara Aqui Orc negro De arma Grande Só que Está meio Difícil De acertar Ele Estão Mirando Aqueles Grandão Lá Atrás Que Aqui Não Pega O alcance Da Catapulta Nas Guilhas Anões Podem Se aproximando Aqui Se aproximando Aí Gente Retornando Finalmente A casa Dos seus antepassados Belegar Agora É hora De brilhar Literalmente É que Você Brilha Absurdo O que Fizeram Com Nossa Casa Mas Com certeza Tem alguns Arqueiros Aqui Tem um Inclusive Tem uns Na muralha Aqui Principalmente Já colocaram Todos Aqui É até Bom Porque A gente Mata Eles Primeiro Vamos Primeiro Mandar Essa Onda Aqui Para Conquistar As Muralhas Depois A gente Manda Mais Unidades Por Enquanto A gente Só Precisa Disso Eles Não Estão Trazendo Mais Nada De Unidade Então Não Tem Problem Nenhum Ah Tem Uns Arqueiros Escondidos Aqui Ó Um Detalhe Importante Já Vou Mostrar Para Vocês Dessa Catapulta É Que Ela Literalmente Atira Um Goblin Amarrado Numa Pedra Se Vocês Não Acreditam Em Mim Que Tá A Prova Prática Pra Vocês Verem Né Olha lá O Goblin Obviamente Que Eu Não Acertar Eu Sempre Erro Mas Enfim Só Pra Vocês Verem E Agora Distribui Machadada Vé Kazuka Kazaki Ha Aqui Vamos Já Jogar Aqui Essa Rona Dos Orques Negros Vai Legal Já Tem Um Alvo Para Você Ali O Chef Goblin Vai Lá Arqueiros Anões Chegando Aí Vamos Invadir Em peso Esse Lugar Barba Longa Seria Interessante Se Vocês Subissem Mais Para Cá Assim A Arqueiros Dos Goblins Da Noite A Munição Não Tá Muito Boa Não Dessa Catapulta Tá Acabando Bem Rápido Até Só Mais Dezesseis Tiros Vou Guardar Esse Debuff Aqui Para Caso Eles Subam Com Alguns Orques Negros Aqui Por Enquanto Só Tem Goblin Então Não Tenho Preocupação Nenhuma Quero Todo Mundo Gritando Aí Nos Comentários Gritos De Guerra Dos Daoi Vamos Lá Por Pelo Damascron Pelo Karazankor Por Valaya Por Gruny Por Grimnir Eu Quero Todo Mundo Gritando Nos Comentários Aí Nesse Víde Que Isso É Esse Aqui Tá Conseguindo Atirar Alguém Tá Então Deixa eu Tirar Essa Galera Daqui Pera Aí Tá Conseguindo Acertar A Catapulta Tá Então Catapulta Vem Mais Pra Cá Não Quero Perder Você De Bobeira Né Vamos Tragalizar Essa Galera Pra Cá Começar A Tirar Noss Flash De Present Pra Eles Eu Vi Aqui Que Eles Togosseram Chefe De Guerra Dos Gomes Da Noite Vamos Ver Se Ele Está Pronto Para Enfrentar Belegar Martelo De Ferro Mais Uma Rona Nos Orcs Cadê Aqueles Orcs Negros Não São Vocês Sumiram Os Orcs Negros Alô Orcs Negros Hã Sumiram Flanqueia Barbalongas Chegamos Lá Da Gostinhosa Pra Incomodar Gente Eu Tenho Medo Só De Vocês Descerem Pra Lutar Contra Eles Ah Tá Todo Mundo Aqui Em cima Já Pode Ir Pra Cima Cadê Os Orcs Negros Nossa Eles Furaram Lá Pra Atrás Ainda Bem Que Alcance Bom Vocês Na Minha Mente Quero Que Vocês Mirem Os Orcs Negros Então Quando Vocês Pegarem Alcance Deles Que No Caso Acho Que É Aqui Aí Quem Desceu Loucamente Lá Embaixo Sem Eu Ter Pedido Sempre Acontece Uma Coisa Dessa Na Minha Batalha De Ser Também Que Vocês São Imortais Pelo Menos Beleza Se Eles Querem Já Se Matar Vamos A 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 Vão Trazer Os Pes 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 A Enquanto Isso Subam Aqui Dois Balesteiros Para Posicionar Nossos Arqueiros Aí Dar Um Debuff Aqui No General Deles É O Morgon Aqui O Nosso Usurpador De Cara Com O Picos Isso Aí É Pessoal Para Belegar Matar Os Orques Negros Descorreram Atiro Umas Flechas Nessa Galera Aqui Nesses Arqueiros Aqui Vou 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 Jogar Um Buff Para Vocês Para Dar Mais Dano Tem Os Orques Grandãos Aqui Atrás Temos Pedra Neles Bom Vocês Já Miram Aqui Vocês Estão Meio Perdidos Ainda Patrudeiras Então Vamos Subir Aqui Também Quero Recuar Meu Ferreiro Runico Aqui Porque Ele Está Sendo Alvo De Todo Mundo E Não Estou Gostando Disso Joga Aqui A Runa Cadê O Outro Grupo De Orques Negros Deles Tinha Um Dois Ah Está Bem Longe Então Esquece Senhor Inimigo Morreu É Agora Que Os Orques Vão Começar A Correr Esses Barbalones Aqui Apanhar Bastantes Mas Acho Que Não Vai Dar Tempo De Eu Salvar Eles Infelizmente Subam Aí Meus Caros É Não Vai Dar Tempo De Eu Salvar Vocês Não Gente Desculpa Desce Lá Desce Lá Se Posiciona Aqui É Um Mudar Discord Para Todo Mundo Aqui Para Dar Um Debuff Para Galera Não Consigo Tirar Um Feiro Rúnico Morreu Mais Um Aqui Deles Os Dois Generais Estão Mortos Então Agora Vocês Realmente Não Tem Ninguém Para Brigar Com Belegar E Os Fantasmas E Os Pesos Pesados Ainda Nem Chegaram Eles Acharam Que ia Ficar Com Oito Picos Para Sempre Né Que Bonitinho De Vocês Vão Matadores Chegando Aí Como Eu Queria Me Vestir Aqui Na Sociedade Igual Matador Mas A Sociedade Me Obriga A Vestir Social Para Trabalhar No Caso A A Que Eu Quero Trabalhar Matadores Tá Vindo Um Grupo De Trolls Ali Que Eu Acho Que Vocês Vão Gostar De Encontrar Eles E E A E A Especialidade É Matar Monstros Meu Querido Você Vai Matar Troll Por São De Mim Você Desce Aqui Você Desce Aqui Também Alkaide Aparentemente Aquele item De Recuperar Vida É Um Pouco Roubado Para Fantasma Não É Porque A 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 Curando A Vida Então Os Fantasmas Ficam Imortais Nada Mais Justo Afinal São Fantasmas Como É Que Eles Podem Morrer Vou Fazer Uma Fileira De Marteladores Aqui Só Para Eles Ficarem Segurando Aqui Enquanto Os Arqueiros Vão Descendo Flash Em Todo Mundo Ali Aqui Também Está Meio Perigoso A 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 Com Guerreiros Anões Com A Apoio Do Belegar E Os Alkaides A 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 Já Foram Muitos Gobres 1400 Grobs E Urks Kazoo Kazoo Ah Passa Da Linha De Frente Os Marteladores Quero Ver Precisamos De um Grupo Aqui De Arqueiros Que Esteja Mirando Naquela Galera Ali Vamos Jogar Aqui Um Negócio Que Está Faltando Só Pá Esse Item Para o Belegar Também Ficaria Bom De Curar Vamos Deixar Aqui O Negócio De Ninguém Pode Se Mexer Atirando Aqueles Arqueiros Ali Da Floresta Esses Anões Estão Muito Machucados Volta Esse Aqui Também Volta Está Com Pouca Vida Vocês Podem Continuar Olha O Kaid Aqui Só Joga Na Linha De Frente Que Eles Não Vão Morrer Não Tem Nada Nesse Exército Que Mate Eles Por Enquanto Eles Estão Tudo Nesse Belegar Mas Depois Eu Vou Separar Eles Assim O cenário Ideal Para Minha Facção Do Clã Grude Na Real Era Depois Que Você Pegar Oito Picos Os Fantas Sumissem Porque Eles Só Descansar Enquanto O Caracuito Pix Não Voltasse Certo Dos Anões Então Depois Que O Caracuito Pix Voltasse Certo Dos Anões Teoricamente Deviam Sumir Mas Não Fizeram Assim No Jogo Não Sia Por Que Eu Ainda Não Achei Nenhum Mod Que Faça Isso Infelizmente Mas Se Eu Achar Um Dia Eu Pretendo Colocar Ih Rapaz Vamos Ali Para Outro Lado Ali Que Galera Que Está Ousadíssima Os Arqueiros Ali Ó Marteladores Vamos Se Jogar Ali Pegar Aquela Galera Que Está Ali Na Frente Junto Aqui Com Esses Guieiros Anões Alcaides Pode Continuar A Matança Vai Também Brincar Um Pouco Belegar Barbalongas Também Vamos Lá Vamos Brincar Galera Esse Também Pode Vim Ajudar Que Vocês São Rápido Rápido Barbalongas e Belegar lado a lado. Eu vou só cair de parar de lutar aqui. Quero que vocês peguem os arqueiros, gente. Principalmente os arqueiros. Vamos usar o grandão, ver a hora que tem que estar a sorte. Falei, não vai sobrar um Urk e nem um Groob fedido aqui. Não é Groob, é Groob. Desculpa, estou fazendo curso de anão ainda. Vamos lá, já foram muitos Groob e a gente perdeu 300 soldados. Vamos avançando, vamos avançando. A gente só para quando todos ficarem fora dessa cidade. Seja por bem ou por mal. Debuff aqui nessa galera. Não estou usando minhas runas porque o nosso senhor de luna está bem machucado. Não quero que ele fique ferido. Buff aqui para as nossas barbalongas de corpo a corpo. Vamos escoltar essa galera até a saída ali. Ainda temos aqui mais uns grupos de Urk grandão para enfrentar. De boa. Bom, patrulheiros aqui, balesteiros na real. Que ainda tem munição. E até os que não tiver também. Pode descer aí porque vocês são bons em corpo a corpo. Correr aqui. Talvez aqueles Urk grandão até curra. Com o tanto de Urk a gente já matou. Talvez depois se a galera cruzar aqui a linha. Esses aqui também. Eles vão cruzar a linha ali depois. Duvido que eles vão querer brigar. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esses alcaís aqui que estão recuperando vida. Para brigar aqui no meio da cidade. Fica aqui um pouco até a gente recuperar ali o meio. Aparece o caveiro e um monte de gente. Começou a balançar a bandeirinha. É, meus amigos. O cara com oito picos pertence aos Dawei novamente. E como eu disse, eu quero todos vocês gritando nos comentários os gritos de guerra dos Dawei. Por favor. Fala se não merece, velho. Eu vou enfrentar 3.800 Orcs para recuperar nossa terra natal, velho. A moral. Mano, vamos perseguir, velho. Se você está maluco eu vou deixar isso fugir. Tudo bem que eu não vou alcançar ninguém, mas é só para dar uma moral para a batalha mesmo. É. Não tem nem como alcançar. Vou fazer uma foto bonita aqui enquanto a nossa bandeira sobe. E se não correr todo mundo antes de eu conseguir fazer, né? Lá vai a bandeira do clã Grunt subindo enquanto o carro de música passa na rua aqui. Olha lá. Olha lá a nossa bandeirinha. Vitória heróica. Ok, perdemos só um Barbalonga, infelizmente. Não deu, mas tudo bem. Fugiu aqui uma galera do exército que estava de reforço e eles vão se matar na nossa cidade logo, logo. Obviamente, vamos ocupar esta maravilha aqui. E agora, cara que oito picos pertence aos daoi novamente. Tive que fazer um micro corte aqui, mas apareceu um monte de vento aqui que eu vou ler para vocês. Só deixa eu botar o ponto aqui no belegar. No caso, pode reagrupar agora. Coloca aqui em vestida mortal. Nossa renda, como vocês viram, foi para 3 mil agora. Runa da fúria. As runa da fúria brilham com furor e ardor. Com a... Hã? Eu me confundo sozinho, gente. Desculpa. As armas assim gravadas praticamente saltam das mãos de seus portadores. Desesperadas para atingir o inimigo. Aqui vamos colocar bronca antiga. Aqui vamos colocar... Mais pólvora. Ok. Então, espera aí. Cara com oito picos. Tem uma construção... Duas construções especiais aqui, que é o Grande Curiosidade Subterrâneo. Que quando eu for construir ela eu leio para vocês. E aqui as tumbas dos antepassados também, que é bem interessante aí o bônus. Porque os exércitos da província ganham ataque de magia, todo mundo. Então é bem interessante. Então aqui apareceu alguns eventos. Cadê, cadê, cadê? Rancor foi um sucesso, né? Cancelou. Cara com oito picos foi retomada. Um honorável guerreiro anão reclamou o cara com oito picos. Vala as riu um gol. Os anões de todo o mundo estão se juntando a esse lendário líder. Em todos os cantos do mundo, os orgulhosos anões estão festejando em honra de seu nome. Obtivemos a cerveja dos anões. Cara com oito picos foi conquistada. O trono gélido. Glória e honra regressam ao trono abandonado por tempo demais, meu senhor. Para celebrar esse momento histórico, após tantos anos de espera, as corajosas forças da Oi que o trouxeram até aqui cessaram a cobrança do dízimo. Que os salões dos antepassados ecoem novamente com os resmungos intermináveis dos anões. Pois as nádegas do canangro de voltar a sentar no trono de oito picos. Exatamente, meus queridos. E, se eu não me engano, a gente ganhou um bônus por retomar a cara com oito picos. Aqui. É esse aqui mesmo. Relações diplomáticas mais 15 com o reino dos anões. Crescimento mais 8 e custo de agrotamento menos 10% para todos os exércitos. E agora a gente tem esse bônus aqui também por ter retomado a cara com oito picos da campanha, né? Enquanto a gente mantém, a gente ganha esse ganho de experiência por turno por unidades em 100, o que é muito bom. E agora com esse dinheiro, meu querido. Abre um lag de possibilidades que podemos fazer aqui, né? Então eu já vou colocar aqui um senhor aqui também, sei lá. Agora eu vou pegar o senhor das runas aqui. Pode ser... Na verdade, o senhor já tem um atributo igualzinho a esse. Eu quero um diferente. Pode ser esse. Beleza, ponho aqui as runas. Abafamento. Pra defender aí. Pega aqui dois guerreiros anões. Zarak Zil. Não vou fazer nada ainda. Ahn... Ovo. Só por vir as duas, é melhor eu colocar uma muralha aqui, né? Vai que alguém decide me atacar. Mas... Tá. É... Aqui em Karago 8 piques eu não posso construir nada de importante ainda, na real. Guarnição. Posso construir uma guarnição. É bom. Vou tirar essa aqui e construir a guarnição. Mais importante. Eu não quero perder a cidade. Quem subiu de level? Al-Kaid. Mas se Al-Kaid, a única função dele aqui era atacar a guarnição, no caso. E ele não consegue. Conseguiu. Muito bem. É só reclamar um pouquinho que ele obedece. Tá. Mais um rancor riscado pra gente aí. O assassinato aqui também agora. Vamos aqui pra cima dos orcs. Ver se eu acho algum herói. Cara, que as garás vão melhorar você. Tá vulnerável aí. Tem um ponto aqui no meio. Ah, porque esse confederado com o Zulfbar só tem uma cidade. Bizarro. Ah, o Urzeg tá com os peles verdes. Por isso que ele não tava aparecendo no... Nos manos sangrentas, né? Na verdade eles tinham confederado. Só que o Urzeg não tava aparecendo. Quando o Ano Novo começou, Magnus terminou de consolidar seu exército e dividiu-o em duas forças poderosas. Uma de infantaria e outra de cavalaria. Colocando Ar-Urik Kristoff para liderar o primeiro e liderar este último. Com a sua maior mobilidade, a força de cavalaria dirigiu o Sekisleve para ganhar tempo para a segunda metade do exército. Em Talabihai, Magnus se encontrou com Pieter Laszlo, que foi acompanhado por três elfos nobres. A guerra havia chegado ao seu ponto de crise enquanto as forças do tucal se preparavam para cruzar a fronteira do império. Lá vem o Gringor me incomodar. Os elfos eram poderosos arquimagos a saber. Teclas e seus dois companheiros, Finn Reir e Irtle. Embora Magnus tivesse uma forte fé em Sigmar, ele não tinha a mesma fé nos homens que liderava. Apesar de saber que eles poderiam derrotar qualquer inimigo mortal, os demônios do caos não eram mortais. Magnus sabia que a vantagem dos exércitos do caos sobre seus próprios estava nos ventos de magia. Mas tradicionalmente, qualquer homem do império que se envolvesse com magia era visto como um peão do próprio caos, e portanto queimado na fogueira como bruxos. Com a ajuda dos elfos nobres, no entanto, um novo sistema poderia ser criado para permitir que os humanos manejassem os ventos sem que se abrirem a corrupção. Com este novo status, com o possível, Magnus declarou anistia para aqueles que poderiam usar magia, sujeitos ao julgamento dos elfos nobres. Teclas e seus irmãos posteriormente usaram suas próprias artes para reunir aqueles que poderiam ser ensinados. E não vai dar tempo de eu terminar de ler essa parte inteira da guerra do caos aqui, gente, nessa parte que o vídeo já está grande, mas na próxima eu termino. E ainda tem muitos parágrafos para ler aqui. Agora essa campanha vai fluir bem melhor do que estava antes. Um cara com oito picos nas nossas mãos fica bem difícil da gente sofrer com anões. Estão vindo aí se matar em cara com oito picos. Estão vindo aí se matar em cara com oito picos. Estão vindo aqui agora para cima de mim. Depois que eu me livrar disso aqui, a gente começa a caçar eles, mas por enquanto fica meio complicado. Eu vou perder algumas cidades no processo, mas pelo menos a mais importante a gente já tomou. Ok, só deixa eu cuidar das rebeliões aqui antes de eu encerrar, porque senão depois eu esqueço, aí elas ficam fortes e sabe como é, né? Chegar as malas dos Lulantes... Ah, ainda nasceu uma esfera aqui perto. Acerto de contas, um dos nomes mais antigos do Livro dos Rancores da Cidadela foi riscado. Será dado um grande banquete para comemorar. Ganhamos três de ordem pública aí, excelente. Só matar eles aqui, tchau. Pode voltar a tentar recrutar aí essa galera. Belegar... Mata esse cara daqui. Talvez o Ferreiro morra. Ah, ainda bem que não. Quem subiu de level... Belegar... Coloca... Resistência física para marteladores, com certeza. Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui, agora aqui com nossos oito picos. Eu nunca reparei se são esses oito picos, mas enfim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de dar uma olhada sempre nos links da descrição aí. E no nosso Discord, que também está na descrição aí para você entrar e interagir com a galera. Interagir comigo. E quem sabe até encontrar alguém que possa jogar uma campanha co-op com você. Porque tem bastante gente que joga Warhammer lá. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar. E... Até a próxima. Tchau. Tchau.